Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês, tudo certinho? Tá aqui pessoal, o 23º vídeo de Leilão de Carro de 2022 Lote número 57, Astra C10, Vantagem 11, 11 Estranulador tá dando enrigado, 14.800, eu tenho rodinhas de liga Olha a borracha do Astra C11, 14.800, eu tenho de Baraguari Alô Celminho de Baraguari, um grande abraço 15.2 eu tenho, 15.2 e 4, 15.4 e 6, 15.6 é do Tafap 15.600, eu tenho 15.6, a oferta, e quem dá mais? Astra C10, Vantagem 11, 11 15.600, eu tenho a borracha do 15.6, eu tenho 8 15.8, o Santos eu tenho do Maicon Garcia 16.2 é de Paraguaçu, Enéas 16.2, eu tenho 16.2, a oferta 16.4, 16.4 e 6 16.6 é da Americana 16.6, por enquanto, 16.6 16.6, autorizou, vendo Ok, do Lima, 16.6 e 6.8 16.8, entrou mais uma briga Alemão Peças, do Lima, é de Fernandópolis 16.7 mil, 17 mil, eu vou vender Do Lima, 17 mil reais, eu tenho por enquanto 17 oferta, e se não mais eu vou vender Dois e duas e 17 mil reais Se ninguém mais, 17 mil Vendido Lote número 80, empregão Fox 1.0, 2019 Este veículo é do Banco Santander Porém, custo crivo de sinistrado É sinistro É sinistro Tá bonitinho, olha aí, ó Quatro porteiras Olha que show, mano Olha a borracha Doze mil e seiscentos reais Eu tenho doze mil é do Vapo Doze e dois é do Eneas Doze mil e duzentos eu tenho Doze mil e duzentos eu tenho Doze e dois a oferta Doze mil e duzentos eu tenho no Fox E quem dá mais É o lote número oitenta Fox 1.0, 2019 Doze mil e duzentos eu tenho Doze e quatro Doze e quatrocentos É do Xarope Doze e seiscentos a oferta Por enquanto, doze e seis eu tenho no Fox Doze mil e seiscentos eu tenho Doze e seis a oferta Doze mil e seis e oito Doze e oito é do Eneas Doze e oito Doze e oito Doze e oito A oferta Doze e oito São de quem me dá treze Xarope Doze e oito Santos Bolíma Treze mil Eu vou vender Bolíma Treze e treze mil Treze e treze mil Treze e treze mil Treze e treze mil Eneas Eu vou vender Dole e duas E treze mil reais A maior oferta Vendido Lote número Lote oitenta e quatro Peugeot Boxer Dez onze leilão Sem bomba de ar condicionado Tacógrafo Tá divergente Dodômetro Regularização É por conta de quem comprar Vinte e seis eu tenho de oferta Quem dá mais Vinte e seis mil reais eu tenho A maior oferta por enquanto Vinte e oito Vinte e oito mil reais eu tenho Vinte e oito mil reais eu tenho Eu tenho de oferta por enquanto É uma Peugeot Boxer Dez onze em leilão Trinta mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais Trinta, 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 trinta mil Trinta mil reais eu tenho É a maior oferta por enquanto É o lote número oitenta e quatro Na tela Peugeot Boxer Dez onze em leilão A maior oferta A maior oferta Trinta mil reais eu tenho de oferta por enquanto Trinta e seis eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Trinta e oito eu tenho e vou vender Dole uma Trinta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas Trinta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto Trinta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto É mais a maior oferta Dez mil e seis eu tenho de oferta por enquanto Trinta e oito ao mais Trinta e oito eu tenho de oferta por enquanto Trinta e oito eu tenho e vou vender Trinta e oito a onze mil Doze mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou converter Dole duas E onze mil reais E se não mais É prender O lote número de 25, bem pronto Prepara o din-din 95 ao lote, vetra CD Elite 2008-2009, empregão Lembra dos senhores que este veículo consta o crivo de sinistrado no documento É sinistro Milhão de ignição danificado, não há? 14 mil reais, eu tenho 14 e 2, 14 e 2 e 4, 14 e 4 e 6, 14 e 6 é de chales 14 e 8, 14 e 8, eu tenho de Campo Mourão no Paraná 15 mil reais, eu tenho 15, 15 e 15 mil, 15 e 2, aferta 15 e 200, eu tenho 15 e 2 e quem dá mais? 15 mil e 200, eu tenho 15 e 4, 15 e 4 do Santos, eu tenho 15 e 6 Alô Marcelo Vila Nova, alô Euclides da Cunha, alô Bahia 16 e 2 eu tenho, 16 e 2 eu tenho de chales 16 e 2, a oferta por enquanto 16 e 2 16 e 2 do Luma e 4, 16 e 4 do Luma 16 e 4 do Santos, eu tenho por enquanto 16 e 4, eu tenho mesmo É o lote 95, 16 e 4 do Santos, eu tenho 16 e 6 e 8 16 e 8 do Luma, 16 e 8 do Santos, eu tenho por enquanto 17 mil 17 mil eu vou vender, 17 eu vou vender do Luma, 17 mil reais, eu tenho por enquanto 17 mil oferta E se não mais eu vou vender 1.200 do Luma, 17 e 2 a oferta por enquanto 17 e 2 17 e 2 eu vou vender do Luma e 17 mil e 200 reais, se ninguém mais Vendido Lota 128, Fox 1000, 13 e 14 é leilão Lota 128 na tela, 22 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais 22 e 500 eu tenho, 22 e 500 oferta por enquanto Não mais 23 mil, 23 e 500 eu tenho 4 porteiro, bonitão 23 e 4, 24 mil reais eu tenho de oferta E 500, 24 e 500 eu tenho por enquanto 24 mil e 500 eu tenho de oferta Não mais 24 e 500 eu tenho Oferta por 25 e 500, 25 mil e 500 eu tenho 26 mil, 26 oferta por enquanto Quem dá mais 26 e 500 eu tenho 26 mil e 500 oferta Não mais 27 mil, 27 eu tenho de oferta Quem dá mais 27 mil, 27 e 500, 28 e 500 eu tenho 28 mil e 500 oferta por enquanto Não mais 28 mil e 500 eu tenho de oferta 28 mil e 500 eu tenho, 28 mil e 500 eu tenho Vou vender dorioma 28 mil e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas É 28 mil e 500 reais E se não mais É vendam Lote número 160 Ford Vision 2008, 2009 Ebregão Tá na passarela com rodinhas grafite Olha aí 11 mil e 600 reais Eu tenho por enquanto 12 e 600 11 e 800 eu tenho por enquanto E esse teto tá funcionando? 12 mil 12 e 12 mil Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Tá filé lá 12 e 4 e 6 é oferta por enquanto 12 e 6 12 mil e 600 eu tenho 12 e 6 é oferta por enquanto E 8, 13 e 13 e 2 também 13 mil e 200 é de Araras 13 e 2 eu tenho 13 e 2 é oferta de 4 13 e 400 é Tatuí 13 e 600 eu tenho de São Paulo 13 e 8 é de Araras 13 e 800 eu tenho 13 e 8 E cola 13 e 8 300 eu tenho 13 e 8 E quem não mais? É o lote número 160 Ford Fusion 2008, 2009 14 e 200 14 e 2 eu tenho 14 e 2 eu tenho 14 e 2 eu tenho Tá bonito o Fusion, hein? Tá esticadinho 14 e 8, 15 mil 15 e 15 mil Márcio Roque Vargem Grande do Sul 15 mil reais Eu tenho por enquanto 15 15 e 15 e 2 Oferda 15 e 2 é o Luizinho E 4 15 e 4 o Santos Eu tenho por enquanto 15 e 4 15 e 4 o Santos Eu tenho no Ford Fusion 2008, 2009 15 e 4 o Santos Eu tenho por enquanto 15 e 4 e 6 15 e 6 e 8 15 e 8 o Santos Eu tenho 15 e 8 É de Tatuí 15 e 8 16 mil 16 e 16 16 e a Verda 16 mil reais Eu tenho de E quem dá mais É o lote 160 Ford Fusion 2008, 2009 Com o IPVA Pago 17 mil 17 mil reais Eu tenho por enquanto 17 mil 17 mil reais É oferta Por enquanto 17 e 7 E vou vender Autorizou o vendo Bolíma 17 e 2 eu vou vender Bolíma 17 e 2 eu tenho Por enquanto 17 e 2 a oferta 17 e 2 eu tenho Vou vender Bolíma e 2 É o lote 160 E 17 mil e 4 Bolíma e H de Marília 17 e 4 Entrou na briga 17 e 4 eu vou vender Bolíma e 2 E 17 mil e 400 reais Vendido Lote número 167 Na tela 1,2 e 1,4 e 10 João de Leilão 13 mil e 600 Eu tenho de oferta 13 e 6 eu tenho 600 de oferta 14 mil 14 mil reais Eu tenho E 4 14 e 4 8 14 e 8 215 e 2 eu tenho 15 mil e 4 E 6 eu tenho 8 15 e 8 200 eu tenho De oferta 16 eu tenho Quem dá mais 16 eu tenho É uma oferta Por enquanto Não mais 16 eu tenho 1 4 por 10 16 e 2 Eu tenho 4 e 6 Também 16 e 6 Eu tenho Não mais 16 e 6 de oferta Por enquanto É uma oferta 1 e 1,4 e 10 11 Leilão 4 porteira É o Lote 167 Tem oferta 16 mil e 800 eu tenho De oferta Não mais 17 e 7 mil e 800 eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá mais 17 eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 17 eu tenho E se não mais Eu vou vender 2 e 2 e 1 e 2 e 2 e 1 e 4 e 7 mil e 400 eu tenho Amém, bruh.